Gente, tô indo lá pra Feira Preta e vou esperar vocês lá no Espaço Preta Digital, beleza? Olha aqui, eu encontrei minha seguidora maravilhosa. Ela me parou. Olha que preta linda. Agora a gente tá aqui no táxi indo lá pra NB. Beijo! Chegamos aqui na Feira Preta, tá lotado. Eita, penga! A fila, pra comprar ingresso. Agora pro Espaço Preta Digital, gente. Eu tô esperando vocês, beleza? Encontrar pessoas super queridas e elas verem te complementar. Essa seguidora é muito boa. A gente tá aqui nos preparativos dos kits que nós iremos dar pra quem vier aqui. Olha, gente, quem tá piquei com nossos nomes. Gente, muita criança preta linda. Muito bloquinho. É a única coisa que eu tenho. Obrigado. O que é o público? O que é o público? O bicho do sépito, o mais do que eu estou fazendo esse pontinho na cara e tal, está postando na internet, hashtag, a culpa dele. Eu sigo as minhas origens no Brasil, desculpa, eu não sou americano, então eu não vou ficar fazendo papo pra ninguém, eu sou brasileiro e eu vou seguir minha cultura, não sigo o que eu estou querendo falar para o público hoje em dia, o que é ser afo-punk? Tem algum punk aqui? Tem algum punk? Como iniciou, eu acho. Então, a questão do movimento punk foi em relação ao movimento nas rodas de intervenções com o que mais bonita e rota ali na São Bento. Junto, a galera do punk já acompanhava São Bento no centro, já era uma galera que... O movimento urbano começou em São Paulo junto com o movimento afro, que é considerado o hip hop. Daí... Um grande tears maravilhosa está aqui. Eu não acredito. Ai, que preta maravilhosa! Preciso gravar. Você também é maravilhosa. ...elaboradora do site Mundo Negro e criadora do projeto Entreviste o Negro, que é um projeto de um banco de dados colaborativo, que eu tenho que tentar apresentar essas pessoas a jornalistas. Então a ideia, assim como no painel passado a gente estava falando sobre representatividade, a ideia é que a gente aumente esse projeto. Então, como vocês virem, são sete meninos, sete meninos e sete meninos que vêm com todo no entanto. Um abraço é o Débora Ninja. Isso, fácil de pensar, fácil de pensar. É fácil achar conteúdo para membros do CPC já vi. A gente está vendo diversas pessoas, pessoas lindas, eu tirei fotos de várias pessoas hoje. E o principal é você. A gente está vendo diversas pessoas, pessoas lindas, eu tirei fotos de várias pessoas hoje. E o principal é você. ...técnica de câmera, de iluminação, não tinha noção de nada, de foto, nada. Nada, nada, nada. Até hoje eu filmo com o celular, agora com um pouquinho mais equitado. ...diferente, falar coisas que a gente não sabe, falar coisas que são necessárias se a gente tentar. Então, se você tem essa vontade, faça um canal. ...canal. As redes sociais te ajudam a documentar o número de vídeos no YouTube ou você vê essas plataformas de uma forma independente. ...que é uma periodicidade, né? Tem um fluxo contínuo de postagem no YouTube. Mas uma coisa que é importante ressaltar, até para o público, para o público cotidiano, e para você seguir essa periodicidade, né? Seguir toda semana, por exemplo. Toda semana eu vou ter uma postagem. Não é tão simples assim. Assim, tendo uma periodicidade, você consegue ter mais seguidores, né? Porque as meninas que vão me acompanhar, assim que as outras redes sociais, elas se complementam. Eu não vejo elas de forma independente. Eu acredito que tanto o Facebook, quanto o Instagram, tem um número de seguidores no Instagram, né? Eu tenho, aproximadamente, quase 4 mil curtidas no Facebook. Tenho 4 mil, mais de 4 mil. A gente, obviamente, óbvio, a gente vai estar compartilhando nas outras redes sociais, vai estar divulgando. Então, isso é uma forma de uma estar complementando a outra. ...porque eu atualizo o Instagram mais, é uma rede que ela tem uma ferramenta muito legal, que é a hashtag. Não sei se todo mundo aqui vê uma foto. Claro, o seu perfil, ele tem que estar aberto. Mas, por exemplo, eu costumo colocar hashtags, tanto em palavras em português, quanto em inglês. Então, por exemplo, eu posso estar procurando, ela vai me achar, e aí, assim, eu acho que isso me ajudou muito a ter mais seguidores, tanto americanos, quanto em inglês. Então, tipo, tenho pessoas de lugares do português por causa disso. E é isso, gente. Obrigada. 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 junto com a família, também veio esse negócio. e aí,pingos foram搞erem uma filha offset. não tem que olhar com disrespect e 1993. Eu tenho uma vida certa. E para eu ficar mais Ooofield, eu tenho uma bonita aqui em baixo. Sim, remember, oolitio Sicilia 직 cheese balanceador Obrigado.